Hoje é dia de fé, pois o tempo não me engana. Hoje é dia de fé, pois o tempo não me engana. Estamos comemorando a Ceiraquiliniana. Oh, que grande alegria, ai não nos levem a mal. Oh, que grande alegria, ai não nos levem a mal. Pois este grande escritor é seu no carral. Pois este grande escritor é seu no carral. Pois este grande escritor é seu no carral. Hoje é dia de fé, pois o tempo não me engana. Estamos comemorando a Ceiraquiliniana. Estamos comemorando a Ceiraquiliniana. Oh, que grande alegria, ai não nos levem a mal. Oh, que grande alegria, ai não nos levem a mal. Pois este grande escritor é seu no carral. Lá vai uma, lá vão duas, três pombinhas a voar. Lá vai uma, lá vão duas, três pombinhas a voar. Vão a caminho da Lapa para as senhoras aceitar. Hoje é dia de festa, pois o tempo não me engana. Estamos comemorando a Ceiraquiliniana. Estamos comemorando a Ceiraquiliniana. Hoje é dia de festa, pois o tempo não me engana. Hoje é dia de festa, pois este grande escritor é seu no carral. Está correndo tudo bem, que não haja o contrário. Está correndo tudo bem, que não haja o contrário. Estamos cantando e dançando mais que entre do Santo Mar. Estamos cantando e dançando mais que entre do Santo Mar. Seu de sucesso se não foi tão gedaan. Onde está envolvido muito o dinheiro. A gente tem muito louca, pois fiquem a saber. No nosso Rio, no Flago, fiquem a saber. Aqui no nosso Rio no Flago. Vamos pôr, esse tempo não me engana. Quando está muito frio vestimos a nossa capa Porque nós estamos bem junto à Senhora da Lapa Porque nós estamos bem junto à Senhora da Lapa E para terminar hoje a paz em nossas almas E para terminar hoje a paz em nossas almas Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Para toda esta gente, uma grande salva de pão Não é tiros com pedrinhos que eu estou a amar a noite Atirei-me com peixinhos de modo que ninguém é Atirei-me com peixinhos de modo que ninguém é Eu sempre gostei de beber, quem usa saia rasteira Eu sempre gostei de beber Quem usa saia rasteira Pé no chão e para no ar Para não levantar o poeiro Pé no chão e para no ar Para não levantar o poeiro Sou das eras, sou celana E eu não nego a geração Sou das eras, sou celana E eu não nego a geração Também na terra se cria meninas de estimação Também na terra se cria meninas de estimação Estou da reis com pedrinhos que eu estou a amar a noite Também filhos com pedrinhos que eu estou a amar a noite Atirei-me com peixinhos de modo que ninguém é Eu sempre gostei de beber, quem usa saia rasteira Eu sempre gostei de beber, quem usa saia rasteira Pé no chão e para não levantar o poeiro Pé no chão e para não levantar o poeiro Eu sempre gostei de beber, quem usa saia rasteira Música O que é a vida? Pois este grande escritor nasceu no canal Está correndo todo o banho que não haja o contrário Está correndo todo o banho que não haja o contrário Estamos cantando e dançando na frente do santuário Estamos cantando e dançando na frente do santuário Por este mundo fora, a gente ia muito louco Por este mundo fora, a gente ia muito louco Pode ganhar saber, é que lá sorriu fora Pode ganhar saber, é que lá sorriu fora Quando está muito frio, festebo, acaba quando está Porque nós estamos bem junto à senhora da Lapa Porque nós estamos bem junto à senhora da Lapa E para terminar a paz em nossa dão Para toda esta gente, uma grande salva de pau Para toda esta gente, uma grande salva de pau Aplausos 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 Que o peito encargo, minha alegria, pois a minha alma, dentro da vossa, para recusar o seu cérebro, minha, adeus, 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 adeus Amém, Senhor, é o seu recorso por toda a vida. Adeus, ó Mãe, Adeus, ó Mãe, Adeus, ó Mãe, Minha Mãe, Adeus, ó Mãe, Adeus, ó Mãe. Adeus, ó Virgem, Celeste e Mãe, Adeus, ó 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 Mãe, Ade Amém. 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 Amém.